Olá meus queridos amigos muito bom dia muito bom dia gente muito bom dia Começando com muito carinho nessa quarta-feira mais uma pílula inspiradora do bem As nossas amadas pílulas do evangelho luz e paz ao seu coração muita luz e paz a sua vida Vem cá me responde uma coisa você quando tem contato com um livro com uma palestra Mesmo com uma pílula com uma pregação né com qualquer tipo de atividade que te traga informações preciosas Você acha que isso é o suficiente para gerar uma transformação em você? Você já parou para prestar atenção que há uma diferença meus amigos muito importante entre informação e transformação? Pois é entender isso faz toda a diferença no nosso despertar espiritual Bem antes de eu dar continuidade nesse tema maravilhoso de hoje não é à toa que a gente está na nossa semana né gente Do despertar espiritual nossa segunda aula de ontem foi maravilhosa eu não sei se você assistiu se deu tempo Mas assim eu deixei ela gravada assista a aula de ontem foi como controlar a sua mente agitada Trabalhando a sua serenidade eu dei técnicas importantíssimas para você fazer isso Até porque parte da gravidade dos grandes problemas emocionais que a gente tem é porque a gente não sabe educar a nossa mente Está lá é a segunda chave do despertar espiritual eu deixei para vocês no canal do YouTube não deixe de assistir não tá bom? E lógico daqui a pouquinho ainda tem meditação 6h49 da manhã né dependendo da hora que você estiver escutando essa pílula E por que eu estou contando isso aqui tudo? Porque isso tudo tem a ver com o assunto principal Gente muitas vezes a gente se informa muito né? Você lê muito assiste palestra conversa Mas por que que isso não vira transformação? Por um motivo muito simples só há transformação quando há experiência Gente a nossa vida ela só se transforma numa vida melhor Quando a gente literalmente experimenta uma mudança de conceitos de postura com as informações que chegam até nós Vou te dar um exemplo prático Tem pessoas que lêem sobre investimentos né? Falo isso porque eu tenho experiência lá do coach financeiro Tem um monte de gente que lê sobre investimento Tem um monte de gente né? Que lê sobre como economizar Mas não faz nada disso Continua gastando mais do que ganha Às vezes não consegue investir nada Entendeu? Mas lê Mas não faz Tem gente que lê sobre como fazer uma renda extra Mas não age Tem gente que lê Vamos mudar de assunto agora Sobre família né? Sobre como diminuir as discussões dentro de casa Sei lá Às vezes você faz um curso Assiste uma palestra bacana Vê uma entrevista na televisão Dicas interessantes Mas não pratica Então o que que acontece? Nós estamos assim meus amigos Há mais de dois milênios né? Tem mais de dois milênios que a gente repete as informações que Jesus nos deixou Que o evangelho nos deixou e não necessariamente isso nos transformou em pessoas com mais fé Em pessoas com mais leveza Em pessoas com mais tranquilidade Pelo contrário A gente ainda vê o que? Um contingente enorme de gente que se diz religiosa Que está aí ligados a instituições religiosas tradicionais Mas a consciência continua apegada a egoísmo Briguenta Não é? Uma consciência ainda egocêntrica Briga com quem não pensa diferente de si Ora Se você está em contato com o amor Mas você não vive esse amor Então você não se transformou Está entendendo a profundidade do que nós estamos falando aqui hoje? Cuidado Porque eu não tenho dúvida que você é uma pessoa muito séria Se não fosse você não estaria escutando essa pílula Você não teria essa paciência né? Nem esse desejo de escutar o que eu estou falando Então certamente se você está escutando isso que eu estou dizendo agora Você é uma pessoa muito séria Mesmo que tenha seus problemas como eu também tenho Todo mundo tem Você está querendo melhorar No mínimo você está aberto a aprender alguma coisa nova Mas cuidado meus amigos Porque muitas vezes a gente se torna uma pessoa inchada de conhecimento Mas com pouca transformação Sabe aquelas pessoas que elas são teóricas Mas nunca fazem nada daquilo que aprenderam Ela sempre acha que não está pronta Passam-se os dias, os meses, os anos Ela nunca acha que está pronta Faz isso não Nossa pílula inspiradora do bem de hoje Te convida a agir A se transformar A viver experiências transformadoras Não adianta ler sobre meditação Medite Sabe? Fique uma semana meditando Não adianta ler sobre caridade Procure pessoas para ajudar e vivencie a caridade na prática Não adianta você ouvir falar sobre oração Traga prece para sua vida cotidiana Lê sobre a lista do perdão e da gratidão Faça sua lista de perdão se precisar e de gratidão E usufrua dos benefícios Está entendendo? Quanto maior for, gente, a aplicação de tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia Sabendo como transpor o nosso ego Muitas vezes cansado e tenta ser relutante para não deixar a gente se transformar Quanto maior for o seu poder de discernimento Mais você vai se iluminar rápido E mais vai ter a condição de auxiliar quem está do teu lado a fazer o mesmo Então, a nossa pílula de hoje te convida não apenas a se informar Mas a se transformar E aí? Você tem apenas se informado ou se transformado Uma coisa eu te garanto Aqueles que escutam as pílulas há muito tempo E têm nos acompanhado e trazem os depoimentos lindos É porque se transformaram E o seu caso específico Pense nisso com carinho, tá bom? E lembre-se Estou te esperando Tem mais três meditações de hoje A de amanhã e sexta-feira Seis e quarenta e nove Faz o esforço Acorda cedo Vale muito a pena, gente E tem mais três aulas Hoje à noite Amanhã e sexta-feira São presentes Que nós estamos dando a vocês Por despertar da tua consciência Não desperdiça, não Participa das aulas Vem meditar com a gente Essa semana de aniversário do Evangelho no Lá Tem sido maravilhosa E eu estou te esperando com muito carinho, tá bom? Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas Que não desiste de se despertar espiritualmente E de estimular a humanidade ao seu redor a fazer o mesmo Obrigado mesmo Que Deus te abençoe Luz e paz E até breve Até muito, meus amigos Muito breve Tchau